Música A nova técnica desenvolvida na Holanda é usada principalmente nos Estados Unidos, país que mais realiza transplantes de córnea no mundo. Em Pernambuco, de janeiro até agora, 12 pacientes foram operados. O método é realizado no Roup e pelo SUS, na Fundação Altino Ventura. Neste procedimento, é transplantado apenas o endotélio, que é a parte mais profunda da córnea. Ele é indicado justamente para os pacientes que tenham doenças nesta camada. As vantagens em relação ao transplante penetrante, aquele mais tradicional, em que se tira toda a córnea do paciente, são muitas. Preserve-se maior a estrutura do olho, diminui os índices de rejeição do paciente, aumentando a sobrevida desse transplante, tá certo? Como não tem suturas nesse transplante, induz menos aberrações, é astigmatismo, certo? E também induz menos as rejeições. Então, uma série de fatores que trazem uma qualidade visual melhor e mais rápida para o paciente. Para realizar a técnica, o oftalmologista precisa antes separar a camada do resto da córnea, procedimento que requer precisão e aprendizado. O transplante endotélio tem algumas particularidades. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o banco de olhos já dá para o cirurgião o tecido já pré-cortado, o tecido já no tamanho que ele precisa. Aqui no Brasil, não. A gente precisa efetivamente fazer essa parte antes do procedimento cirúrgico. Isso requer um maior tempo cirúrgico de cirurgia, isso requer uma maior especialização do centro transplantador em relação aos equipamentos que são necessários para desenvolver essa técnica. Também é uma técnica que requer uma curva de aprendizado pelo próprio médico. Então, o médico tem que sair da sua rotina do transplante penetrante para querer um algo a mais e fazer uma técnica mais aprimorada. A professora universitária Neide Lucena recebeu o diagnóstico de distrofia de Fuchs nos dois olhos, doença que provoca dor, lacrimejamento e perda da visão. Ela foi submetida ao transplante de endotélio e teve de volta qualidade de vida. Hoje, eu vejo a vida muito mais colorida.